Bom dia, são 8 horas e 18 minutos. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2015. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Agricultura faz reunião hoje em Chapecó para analisar a defesa agropecuária em Santa Catarina e a construção de um padrão de excelência. Este é mais um seminário para avaliação da política de defesa agropecuária do governo federal. A lei de diretrizes com as metas orçamentárias para o ano que vem ficou pronta para ser votada no plenário do Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, senadores e deputados da Comissão de Orçamento concordaram com o parecer do relator do projeto. A nova LDO vai orientar o Congresso Nacional e os demais poderes na elaboração da proposta orçamentária do ano que vem. A meta fiscal aprovada nesta quinta é diferente da que veio no projeto do Poder Executivo. Inicialmente, os valores eram superávit de R$ 104,5 bilhões para a União e R$ 22 bilhões para estados, distrito federal e municípios. O relatório da Comissão de Orçamento reduziu a meta de todo o setor público para R$ 43 bilhões. Só a parte da União será de R$ 34 bilhões. O governo tentou abater ainda mais. A oposição não concordou. A meta está sinalizando que o governo tenha que fechar no ano que vem com um superávit de mais de R$ 30 bilhões. Ele queria deduzir dessa meta R$ 20 bilhões do PAC, ou seja, queria voltar à gastança. A votação só ocorreu depois de um acordo para não alterar mais a meta fiscal de 2016. Existem temas que estão acima das divergências conjunturais entre o governo e a oposição. O orçamento é uma dessas matérias. Nós entendemos que a aprovação da LDO sinaliza um momento novo para a sociedade brasileira, para o mercado. A partir de agora, o foco da Comissão será votar o PLN 5, projeto sobre as contas públicas deste ano. O governo não vai conseguir cumprir meta de economizar R$ 55 bilhões até dezembro. Pelo contrário, haverá um déficit que pode chegar a R$ 120 bilhões. Se o projeto não for aprovado ainda em 2015, o governo pode ser acusado de crime de responsabilidade fiscal. A presidente da Comissão de Orçamento disse que vota a proposta na terça-feira. Evidentemente, sabem que nesse ponto há muito conflito, mas há o entendimento que há necessidade de votar e vamos votar. Nem que tenha que vazar à noite, mas vamos votar. O Congresso tem sessão conjunta marcada para a próxima terça-feira. Antes de votar a Lei de Diretriz Orçamentária, os senadores e deputados têm que analisar os vetos presidenciais que estão na pauta. O acidente com a barragem na mineradora San Marco, em Minas Gerais. A fraude cometida pela Volkswagen na medição das emissões de CO2. Um marco legal para a pesquisa com seres humanos. E o adiamento para a entrada em vigor do novo marco legal do terceiro setor. Temas que marcaram a semana no Senado. No plenário, a semana começou com uma homenagem ao Instituto Lado a Lado com a Vida, promotor da campanha Novembro Azul de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O diagnóstico precoce representa cura em mais de 90% dos casos. Mas o preconceito contra o exame do toque é o maior obstáculo. Prevenir é sempre um bom e eficaz remédio. Esse é o motivo desta sessão solene. O acidente do rompimento da represa da mineradora San Marco, no município de Mariana, em Minas Gerais, foi tema de debate na subcomissão de mineração. Os senadores vão realizar uma visita à região na próxima segunda-feira. O local mais atingido foi o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, que ficou praticamente soterrado por um mar de lama. O objetivo da visita é o de permitir à subcomissão tomar conhecimento do que ocorreu em Bento Rodrigues e analisar tecnicamente as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades públicas. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que estabelece o cálculo do PIB verde. A metodologia de cálculo do PIB verde deverá ser discutida por pesquisadores e técnicos do governo e vai levar em conta o patrimônio ecológico nacional. Também vai incorporar o índice de riqueza inclusiva, que foi padronizado pelas Nações Unidas durante a Rio Mais 20, em 2012. No caso do PIB verde, nós vamos ter uma noção exata, a cada ano, daquilo que nós perdemos de natureza em função do modelo de produção que nós adotamos. A proposta de marco legal para a pesquisa com seres humanos foi discutida pela Comissão de Ciência e Tecnologia. As pesquisas com seres humanos no Brasil são autorizadas e fiscalizadas por um sistema que envolve Comitês de Ética das Instituições Pesquisadoras e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. 727 comitês funcionam hoje no país. Uma das principais críticas ao atual modelo é a demora para conseguir realizar uma pesquisa. Pacientes que poderiam se beneficiar de algum tratamento e que não recebem o tratamento, porque eles acabam perdendo a oportunidade. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa considerou o projeto um retrocesso. Essa ideia de que nós temos projetos ainda demorando um ano, um ano e meio, etc, é uma coisa inteiramente fora da realidade no momento atual. Esse projeto nasce por conta de um paciente que estava condenado a morrer em seis meses e está vivo ainda hoje. Na Comissão de Educação, debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, que vai determinar o conteúdo mínimo ensinado em todas as escolas do país. As contribuições para o texto podem ser feitas de forma individual ou coletiva, em nome de organizações ou escolas. Mas existe uma preocupação de que os professores não consigam participar da discussão. O grande desafio é fazer essa discussão chegar na escola. E aí tem que ter o engajamento das secretarias de Educação Municipais e Estaduais. Sem valorizarmos os nossos professores, não chegaremos a lugar nenhum. Um acordo assinado esta semana prevê a cooperação entre o Senado brasileiro e a Câmara Alta da Federação Russa. Vamos priorizar as matérias que estão em tramitação nos parlamentos e aprofundar a parceria de modo a atingirmos objetivos com relação ao intercâmbio comercial que precisa voltar a crescer. O plenário aprovou a medida provisória que prevê reajustes nas taxas cobradas pela Polícia Federal e pelas agências reguladoras. A MP também institui o programa de redução de litígios tributários. Ele incentiva empresas que devem algum imposto, mas questionam a cobrança a desistirem do processo. Interessante para o governo, interessante para as empresas em litígio e é um programa de adesão. Aprovou também a MP que adia para 2017 a entrada em vigor do novo marco legal do terceiro setor, que atinge cerca de 300 mil ONGs existentes hoje no país. A lei anterior exigia que as entidades tivessem um regulamento de compras quase igual à lei 8666. Nós estamos tirando isso, mas também ao mesmo tempo estamos dando mais transparência e fazendo cobranças de maior fiscalização. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que permite o uso do saldo do FGTS para saldar débitos com a aquisição de imóveis por parentes de primeiro grau. O pai tem lá 10 mil depois do fundo de garantia. O filho vai perder a casa que comprou, o sistema financeiro de habitação, porque precisa de 5 mil. O pai pode tirar 5 mil do fundo de garantia e passar para que o filho quite então a casa. E a Comissão de Mudanças Climáticas discutiu o escândalo da fraude da Volkswagen, que utilizou um software para burlar a fiscalização da emissão de CO2. Segundo o representante da Volkswagen na audiência pública, o único veículo que continha o software no país era a picape Amarok, modelos 2011 e 2012. Ao todo, foram identificados 17 mil e 57 carros com o problema e que agora aguardam a convocação para recall. Nesse meio tempo, junto à matriz, foi desenvolvido um novo software que anulava essa questão. O compromisso da Volkswagen não é só fazer recall nem melhorar a eficiência dos motores à combustão. Acho que a Volkswagen está desafiada a virar essa página. Foi publicada nesta quinta-feira a lei que regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação. Pelo texto, quem se julgar ofendido por reportagem, notícia ou nota publicada pode requerer direito de resposta e este deve ser veiculado com o mesmo destaque dado na matéria original e sem qualquer custo para o reclamante. O artigo prevendo que o ofendido pudesse, ele mesmo, gravar ou escrever mensagem de resposta foi vetado pela presidente Dilma. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho